E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Olha isso aí rapaziada, eu vou jogar com essa criatura boladona aqui Nós vamos tentar entrar naquele mapa novo que há muito tempo a gente não consegue entrar, beleza? E concluir ali ó, tá vendo ali ó, 147k de ouro, 148 na verdade Eu quero chegar a 180 e comprar um novo Tubarão especial, beleza? Vai botando aquele like aí, vamos botar pra jogar aqui Enquanto ele vai conversando aqui falando ó, será que a gente bate nosso recorde hoje? E eu vou tentar bater nosso recorde hoje rapaziada Olha isso ó, chegamos aqui, beleza? Show de bola Mas vamos subir aqui rapaziada, vamos subir logo aqui ó Já pra gente como? Já cair aqui direto pra aquele outro mapa lá e vambora Vambora, cara que olha quanta bomba aqui Eu vou pegar essa bomba todinha aqui, não tem jeito Vou pegar elas todinha aqui, show de bola moleque Rapaziada, outra coisa importante aí ó Tô postando aquela série daquele jogo lá Ah malandro, vocês tão curtindo, eu tô curtindo também É o filho de gol galera, filho de gol Filho de gol, eu não sei como é que fala aquela porra não Galera, mas vocês tão ligado aí Beleza? Postei vídeo mais cedo dele aí Tá aí o link na descrição, dá moral pro tubarão galera Dá moral pro tubarão e outra coisa Quem não viu minha gameplay Destruindo a lua, tacando fogo na lua Corre aí pra assistir galera, corre pra assistir Porque eu vou deixar aí embaixo na descrição também galera Vou deixar aí embaixo na descrição também Beleza, show de bola Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó Ah aqui ó, vamos entrar nessa parada aqui Vamos entrar nessa parada aqui Beleza Ah, eu acho que com Godzilla não tem né cara Não tem a parada aqui pra entrar né Vambora rapaziada, vambora, vambora Pô, fiquei chateado galera, fiquei chateado Não tem como entrar com a parada ali com Godzilla cara Naquela, naquele mapa ali, então é isso né Então é isso né, deixa aí nos comentários aí Quem tá ligado nessa parada aí Taca aí ó, taca fogo em todo mundo aí ó Taca fogo em todo mundo aí Show, show de bola Ih, moleque, aí sim galera Aí sim, beleza, show de bola Entra aí tuba, entra aí nessa parada aí parceiro Vambora, vambora galera, vambora Isso aí garoto, top hein Aqui a gente vai bater o record de hoje Nós vamos bater o record de hoje Vocês vão ver, tô com pouca pontuação aqui Mas vou bater o record de hoje Esse eu, caraca Às vezes ele é muito grande aqui Dá umas bugadinhas aqui né Porque eu tô no controle também Aí dá aquela travadinha de lei né Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pega todo mundo, tem que pegar os cardume todinho aqui Aí a gente consegue chegar na febre de ouro mais rápido né galera Entendeu? Ó, a estratégia é essa aqui ó Ó, moleque, ó Pega o tubarão ali, beleza Show de bola Pega todo mundo aqui Tudo gelado Pega os tubarãozinhos nudo Caraca, o Godivir é muito brabo Muito brabo mesmo Vambora, vambora Pega todo mundo aqui galera Pega todo mundo aqui Desce aí Ih, moleque Vamos pegar nossa gema Vamos pegar nossa gema aí ó Boa, boa Queima todo mundo, tuba Queima todo mundo aí ó Boa Se quer bater record de ter que vir pra cá galera Tem que vir pra cá Pra depois ir pro outro mapa Não tem jeito Aí tu consegue bater record É 322 né galera 322 Vambora Pega ela Pega ela ali ó Tiração Opa, joinha Joinha, joinha Já pra gente gastar Beleza Show de bola Eu quero bater o record Com Uma vida só hein rapaziada Quero bater o record Com uma vida só Será que a gente consegue Uma vida só Pô, passei pelo lado Que não tinha ninguém mano Pelo lado que não tinha ninguém Que eu já tinha limpado Essa área aqui Mas tá maneiro Vambora Vamos com 98k de ouro Beleza Tá bonito Não tá ruim né Não tá ruim Pega todo mundo Tuba aí moleque Aí sim parceiro Vambora 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 Opa, opa, opa Tá chegando Mais uma febrinha pro papai hein Mais uma febrinha pro papai Vai chegar agora Vamos ver Desce aí Tuba Desce aí Quebra tudo Caraca Tem várias paradas pra quebrar aqui Várias paradas pra quebrar aqui Tubarãozinho Beleza Show de bola É agora galera É agora Será que é agora? Não, não foi agora Não foi dessa vez Pega a garra do misão aí Boladão Isso garota Vamos moleque Pega aí Tuba Caraca Peguei ele Show de bola Caraca Dei febre de ouro Vá moleque É ela aí Queimando todo mundo Ó Ó Moleque 135 pontos aí É Vambora Vambora Pega todo mundo aí Show Sobe 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 Pega aí Isso garoto Temos 17 segundos aqui Não está muito produtivo aqui Não está muito produtivo Beleza Show de bola Pega todo mundo Pega todo mundo aí 10 10 Beleza Vambora 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 Pega aí Geral Pega Geral Pega Geral Porque a gente vai conseguir Galera A gente vai conseguir mais coisa aqui 5 segundos Pega aí 4 Beleza 5 Beleza Show de bola Opa Opa Moleque Vambora Garoto Vambora Pega todo mundo aí Caraca Jogou a gente pra cá Jogou a gente pra cá Beleza Vambora Pegando todo mundo aí Febre de ouro Aí rapaziada Febre de ouro Ihhh Moleque Taca fogo neles Taca fogo neles Cara Taca Legal Beleza Show de bola Vambora Pega aí todo mundo aí Vamos até o final lá Beleza Que nós já pegamos aqui Beleza Show de bola Ouro Ouro é top Né galera Ouro é top demais Vambora Rapaziada Tá pertinho Tá pertinho da febre de ouro Moleque Outra febrinha aqui De ouro O papaizão O papaizão Queima todo mundo Aqui embaixo Monstro do lago Olha isso E o Léo Irmão Queimamos todo mundo Aqui embaixo Oh Oh Até o destruidor de mundo Malandro Uh Uh Pega a caixinha Que a gente pegou aqui Beleza Show de bola Pega todo mundo Joia Joia Caixa Joia Caixa Opa Tá quase Vambora Rapaziada Vambora Ih Moleque Aí sim Ativa o poder do mal Ativa o poder do mal Aqui ó Taca ali poder Em todo mundo Malandro Olha isso Cara Caraca Ele trava ali Aquela imagem dele Ali me complica Cara Que eu não consigo enxergar Malandro Vamos lá Vamos lá Febre de ouro De novo Febre de ouro De novo Aí ó Boa garoto Pegando todo mundo Aí ó Caraca Malandro Aí é top Aí é top Pegando os bicho Todo moleque Pegando os bicho Todo Aí não tem como Malandro Aí não tem como Não bateu recorde Cara Não tem como Já estamos com 200 Aí ó Boa Febre de ouro Aqui ó Quebramos já De boa Aqui Tranquilamente Vambora Quebra tuba Isso aí Galera Isso aí Pega aí Vambora Agora galera É agora Febrão de ouro Boladão Pegando godzilla Pegando homem Homem peixe Olha isso Rapaziada Pega ele de novo Aí ó Homem peixe Tacando fogo nele Aí O que acontece Quando taca fogo nele Galera Vambora Beleza 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 Pega geral Pega geral Aí Pega ele ali ó Ah moleque Febre de ouro De novo Malandro Febre de ouro De novo Pegamos aqui ó Geral aqui ó Quebramos aí O bichão é boladão Malandro O bichão é boladão Vambora Quebra eles aí ó Beleza Show de bola Vambora Vambora Taquei Fua Moleque O helicóptero já foi pro beleléu Malandro O helicóptero já foi pro beleléu Vambora aqui Tuba Passa pro lado de lá Pega todo mundo aí ó Beleza Ih Moleque Correnteza é nossa Correnteza é nossa Pega essas arraias aí ó Pega o tubarão aí Branca ali Beleza Show de bola Ih Moleque Pega o mergulhador Caraca É muita febre de ouro Muita febre de ouro aí Pra gente aí ó É sem controle Malandro É sem controle A febre de ouro aqui Nesse jogo aqui Cara Beleza Show de bola O cara bateu o record Deu batendo o record Aqui Eu paro a nossa gameplay Outra febre de ouro aqui ó Beleza Show de bola Vambora rapaziada O couro vai comer O couro vai comer Porque a cobra vai fumar aqui Olha a destruição Malandro Que que é isso Parceiro Outra febre de ouro Malandro Caraca O bagulho tá intenso Cara O bagulho tá intenso Aqui Vamos descer aqui Vamos descer aqui ó Vamos descer aqui ó Quebrando todo mundo aqui ó Boa 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 Pega aí ó Tuba Quebra Beleza Os marcotinhos aqui ó Aqui tem outra hein galera Aqui tem outra hein Beleza Pega aí ó Boa Ele vai descendo aqui ó Aqui tem aqueles peixes Aqui tem mais peixes Aqui tem mais peixes Pra gente pegar ó Falei pra vocês Boa garoto Sobe Tuba Queima todo mundo aí Sobe Queima Tuba Que isso moleque Aí sim Malandro Cada vez mais bolado Que ele que acontece Tá acontecendo com ele Ó Pegamos ele galera Pegamos o cara do arrapão Que que acontece aqui galera É porque ele tá ficando Mais evoluído Entendeu Ele tá no nível 7 cara Aí o coro come Nível 7 mano O bichão chupou no manga né Mas tá complicado De bater o recorde cara Sinceridade Tá complicado De bater o recorde Mas nós vamos tentar Vamos tentar Beleza Show de bola Opa Opa Come aí Come aí Não pode morrer não Não vai morrer não Não vai morrer não Beleza Beleza Tá bonito Vamos pegando Todo mundo que tem direito aí ó Cara A gente não vai poder morrer Não vai poder morrer Vou ter que usar o poder Senão a gente morre Não tem jeito Tem que usar o poder aqui Pra não morrer Essa vai ser a estratégia do Tuba Cara Essa vai ser a estratégia do Tuba Vambora garoto Vambora ó Aí veio a febre de ouro Show de bola Salvou a gente A febre de ouro Vida cheia Vamos ter que fazer Esse esqueminha aí galera Vamos ter que fazer Esse esqueminha aí ó Beleza Sobe aí ó Pega todo mundo aí ó Pega peixe Pega ali ó Beleza Pega ele Febre de ouro de novo Vamos passando pra lá Porque aqui não tem mais nada E a gente já pegou tudo Já sapecamos geral Beleza Mas também aqui Também não fizemos nada Aqui ó Vai pra lá filho Puxa De grilo Beleza Tá maneiro Pega aí ó Pega aí ó Destruidor de mundos aí Sapeca ele Porque a gente aqui é bolado Pega o lagunesse Boa garoto Boa Queima todo mundo aí ó Ó Ó moleque Ah vai dar recorde Cara vai dar recorde sim Tenho certeza Tenho fé aqui Que vai dar recorde Tacamos fogo bonito aqui Destruímos o O Godzilla aqui rapaziada Vocês viram isso? Pega ele Mordeu a gente Cara morre Mordeu a gente Morre Beleza Show de bola Desce aí Tuba desce Vamos passando pra lá Boa garoto Quebra tudo Tem que quebrar Mano Tem que quebrar aqui ó Pô ainda bem Que tem comida pra caramba Né cara A gente tem que ficar esperto No lance da comida Tem que ir rápido Tem que ir rápido Pra lá e pra cá Não tem jeito Cara Não tem jeito Tem que ir rápido Pra lá e pra cá Porque senão a gente morre Cara A gente morre Não vou nem entrar aqui ó Vambora Vamos direto pra lá ó Olha isso Beleza Beleza Isso aí garoto Isso moleque Isso é bolado demais Cara Opa Peguei até um bagulho Do dragão ali Na parada do dragão ali Que a gente não lembrava né Vambora Sobe Tuba Ih moleque Olha isso 2,99 Galera 2,99 O recorde é nosso Cara O recorde é nosso Isso aí garoto Isso aí ó Novo recorde alcançado Quer morrer aqui né Tuba Quer morrer aqui Boa garoto Boa Ih Moleque Pega aí geral Taca fogo galera Taca fogo aí Taca fogo Que eu não quero morrer Vambora Pega aí ó Isso garoto Isso garoto Moleque Loucura total Mano Taquei fogo Agora que vem a febre de ouro Pega ele ali ó Tentou fugir Nossa pegamos todo mundo aí ó Beleza 303k 303k Moleque Travou violentamente aqui Cara Vambora Pega aí Tuba Pega aí ó Vambora Passa pro lado de lá Pega o Ó Ó Boa Febre de ouro de novo Febre de ouro de novo Vamos queimando Vamos queimando Vamos queimando aí ó Novo recorde Galera Novo recorde é nosso Pode ter certeza Tá chegando a hora Malandro Tá chegando a hora 100 Olha isso moleque Ah moleque É o novo recorde É isso aí garoto Brota o like malandro Brota o like Cheguei até a ficar cansado Malandro Olha isso 15 minutos e 40 de gameplay Imagina se eu for além Caraca malandro É porque cansa galera É porque cansa Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí 27k de ouro Realmente o Lago Nesse É melhor Com relação a isso daí Vai botando o like Tamo junto Abração Fui